Música Em Tobaté estão abertas as inscrições para o projeto Comunidade da Música e os cursos são gratuitos. A repórter Gisele Ferri foi conferir. Isso mesmo Thais, e nós estamos aqui na Secretaria de Turismo e Cultura com a Luciene Santos, que é quem nos traz outras informações. Ela é gerente de turismo. Olá Luciene, quem pode participar deste projeto? Então pode participar as crianças a partir de 8 anos de idade. Nós não temos um limite de idade, então tendo 8 anos de idade pode vir participar dos nossos cursos. E quais são os cursos oferecidos? Então nós temos o curso de Viola Caipira e temos também o curso de Instrumentos de Sopro Metais. Os interessados, eles precisam conhecer de música? Para Viola Caipira não. Se você tem uma vontade de tocar a Viola Caipira você pode vir aqui que os cursos vão ser para os iniciantes. Os de Sopro também tem o grupo para iniciantes, para quem escutou o som e quer tocar e tem também para quem já tem algum conhecimento. Então o de Sopro nós estamos com essas duas turmas formando. Quais os benefícios que a música pode trazer para as crianças, enfim, para os adultos também? A música nos dá aquela sensação de vamos se acalmar, vamos esquecer um pouco que está à nossa volta. Então a gente quer com isso trazer aqui na Secretaria esse momento, propiciar para as pessoas poderem estar aqui, poderem sair um pouco da correria, do dia a dia e entrar um pouco em sintonia, ouvir um pouco daquilo que ela é capaz. Porque a gente vai ensinar a tocar. Então a pessoa ter essa noção de que ela consegue fazer e que ela pode fazer. Então nós estamos a partir da música dando essa oportunidade. Até quando vão as inscrições e onde elas podem ser feitas? As inscrições vão até o dia 26 do sete e para quem quiser, corre, porque elas estão com um número muito escasso, porque a gente está com muita procura. Elas são sendo realizadas aqui no Centro Cultural. Então na Praça Coronel Vitoriano, número 1, aqui no Centro de Itaubaté. O que os interessados precisam trazer? Eles precisam trazer a cópia do RG. Quando for menor de 13 anos, precisa também estar com a cópia do RG do responsável. O comprovante de endereço e se for o menor de 13 anos vai estar preenchendo uma ficha aqui com a gente no momento. Os horários das aulas, elas acontecem em que turno? Então nós estamos com vários horários. Nós temos turmas formando de manhã à tarde, no período da noite. Então para quem quiser conhecer, pode estar vindo aqui para estar vendo esses horários e vendo em qual se encaixa, porque a gente quer oferecer para que todos os munícipes consigam se adequar nessas opções que nós estamos oferecendo. Muito obrigada pela entrevista, Luciene. Então, quem se interessou pode estar entrando em contato pelo telefone 3621 6040 ou então pelo site que aparece aí na sua tela. Segue o repórter setorial. Fique agora com a entrevista especial de hoje. Olha, o café foi realmente um ponto muito importante de referência. Antes, o caminho para as Minas Gerais, mas o café teve uma simbologia, uma importância muito grande até depois, quando veio a imigração italiana substituindo o braço negro. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, o povo gosta de fofoca, né? Dizem que Dom Pedro I fez xixi numa figueira, vindo de Roseira para cá. E que ele dormiu em Pindamonhangaba, onde hoje tem um certo sonho no ar aí. Conta para a gente essa história. Conto. Quando José Bonifácio e a princesa Leopoldina, eles já sabiam que ia eclodir alguma coisa, que já estava acontecendo esse movimento, podemos dizer, separatista de Brasil e Portugal. A fofoca começou a rolar na Rua do Lavradio, na maçonaria, no Rio de Janeiro, no Grande Oriente do Brasil. Exatamente. Até a proclamação da independência do Brasil tem tudo a ver com a maçonaria, né? Mas aí é uma outra história até para um outro momento. Começou ali, enviaram uma carta e ele saiu do Rio de Janeiro para ir para São Paulo para já tomar alguma providência. Ele não sabia que era proclamar a independência, mas ele sabia que ele precisava tomar uma providência. O que diz que o hino da independência já estava no bolso dele? Aí eu já não sei. Essa fofoca eu já não sei. E ele saiu do Rio de Janeiro e ele precisava de pessoas que o apoiassem quando começou a formação da guarda de honra, que até hoje são os dragões, que até hoje são a guarda do presidente da nação. Dragões da independência, batalhão de guardas. Exatamente. Ele não podia pagar essas pessoas. Então essas pessoas tinham que ser pessoas com poder econômico para se manter acompanhando o príncipe. Então tem tudo a ver com o ciclo do café porque foram, a gente pega ali de Bananal até Jacareí, somente pessoas vinculadas ao ciclo do café. Geralmente filhos dos donos do café que eram jovens e que queriam títulos de nobreza e que conseguiram, obviamente, depois. E ele pegou um daqui, dois dali, três daqui. Dez de pinda? Dezesseis de pinda. Dez estavam presentes no 7 de setembro, mas dezesseis ao total eram os membros, esses outros seis não estavam presentes. Inclusive o comandante da guarda de honra era pinda manhã gabense. Então aquele, o grande chefe, e outra história, Dom Pedro não estava num cavalo branco, não estava de uniforme, ele estava numa mula porque isso é registro histórico, está escrito de pessoas que estavam juntas. Aquele quadro do Pedro Américo não retrata a realidade. Não, e ele assume, né? O próprio Pedro Américo foi comissionado por Dom Pedro II e ele avisa, né? Olha, isso é uma livre inspiração e tudo isso. E no caminho, isso está no registro... Até que não gritou tão forte, assim, aquele independência, morte. Ele estava com uma dorzinha de barriga, né? Ele estava ali com um probleminha. E no registro histórico, no que a gente pode chamar de diário de bordo, consta que eles dormiram ali na região das taipas de Pina Manhã Gaba. Então eles pernoitaram, está registrado, é um fato histórico, eles pernoitaram ali. Então existe a brincadeira que Dom Pedro I fez xixi, porque, obviamente, se ele pernoitou, ele tem que ter feito xixi em algum lugar, né? É verdade. Então, assim, e a figueira está lá até hoje, é a figueira das taipas. É um fato que não dá para a gente saber... E xixi que deixou ela bem frondosa, né? Totalmente. Ela tem quase 400 anos pelos históricos, assim, até quando engenheiros florestais vão fazer uma análise. Então, assim, ele pernoitou, ele passou por ali e depois ele pernoitou no casarão do Mons. Senhor Marcondes, que fica ali na praça, que chamava Praça Formosa e depois foi rebatizada de Praça Mons. Senhor Marcondes. Ele pernoitou ali porque o Mons. Senhor Marcondes era irmão do que... da pessoa que... Emmanuel Marcondes de Oliveira e Melo, que é o comandante da Guarda de Honra de Dom Pedro I. E depois João Pedro I pernoitou em Pinda de novo, quando o corpo dele veio de Portugal e hoje em dia está no Museu do Ipiranga, veio de Portugal e ficou na Igreja São José, onde a Guarda de Honra está sepultada. E a gente espera que não deixem sepultar a igreja por cima deles, né? Porque está lá todo escoradinho, isso é uma barbaridade, é um absurdo o que se faz com as coisas importantes dessa cidade. Há uma capelinha no Santana também que dá um dor danado, a igreja já está frondosa e a capela do lado quase caindo. Uma pena. Podiam fazer o trabalho que fizeram no Palacir de 10 de Julho, que ficou realmente muito bonito. E também ali no Museu da Casa das Palmeiras, né? Sim. Que é um outro local muito bonito da cidade. Tudo isso é vinculado ao período do café, né? Nós poderíamos sim, é a questão da vocação, porque o Pindemangama tem uma vocação que poderia ser explorada para o turismo histórico, como o Bananal, por exemplo, que faz isso, São Sebastião, que faz isso, para justamente preservar esses patrimônios e não deixar eles... O Bosco da Princesa foi realmente presente do Conde Dê para ela? Não foi do Conde Dê. A gente tem uma ata da Câmara de 10 de dezembro, é muito bonita essa ata da Câmara, onde o Barão da Palmeira, que era dono do... ele era dono daquela... Se a gente pega o que é o Palacete da Palmeira, é o Museu Histórico hoje em dia, e desce aquela faixa, era parte da casa dele e ele faz essa doação, curiosamente, né? Ele pega uma área dele mesmo para ser desapropriada, sabendo-se que a Princesa Isabel, a família imperial real do Brasil esteve várias vezes em Pindamonha Gabi, claro que era avisado antes, então eles sabendo que ela chegaria, eles doaram aquilo, o bosque não era um bosque, era uma mata nativa, então eles doaram aquele período para... E porto também, né? E um porto, ele já foi um porto, é um porto desde a época indígena, né? A gente tem registros da região do bosque da Princesa ser um porto para os índios, para os bandeirantes, para os tropeiros, e só deixou de ser porto quando a Estrada de Ferro da Central do Brasil, que na época era a Estrada de Ferro de Dom Pedro II, que também é outro patrimônio que está despencando no centro de Pindamonha, quando aquilo foi inaugurado é que ele deixou de ser porto. Então, o Barão da Palmeira doou aquela região e trouxe três botânicos da Europa para formar um bosque para a Princesa Isabel, mas só nos anos 50 é que essa correção de nome, ele teve vários nomes, e ele só virou Bosque da Princesa nos anos 50. É. E, realmente, os índios também tiveram uma presença marcante, né? Vinham para aqui para formar os seus espinhéis, né? Que chamam o negócio de anzol lá, né? Saíam da Tabá até para vir aqui até Pindamonhangaba, fábrica de anzóis, para poder pescar. Sim. De repente, até pescavam lá no aquário, né? Em Piracuama. Pode ser. Piracuama é isso, né? Piracuama é o rio vermelho com muitos peixes. Então, com certeza, eles pescavam muito ali na região, né? Olha, quero te agradecer muito. Acho que a gente precisava fazer uma minissérie aqui. Eu topo. Sobre o Pindamonhangaba, trazendo a Karina Lacoste, que tem tantas coisas interessantes para contar para a gente. Muito obrigado. Obrigada a você. E parabéns, Pindamonhangaba, né? 312 anos. As matérias que foram destaques nesta semana, você acompanha agora. Nós, do Repórter Setorial, estamos muito felizes e gostaríamos de agradecer a todos que estão assistindo pelo Facebook e compartilhando as nossas matérias. Participe. Mande sua sugestão de pauta através do face arroba repórter setorial. Fique agora com os destaques desta semana. Nesta semana, comemoramos os 312 anos de Pindamonhangaba e mostramos como uma relíquia ainda faz parte do dia a dia de muitos moradores. O trem. O destino desta viagem é ao bairro Piracuama, a zona rural da cidade. São 20 quilômetros até lá. Enquanto isso, os passageiros vão admirando os cenários naturais. Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, visita a região para inaugurar delegacia civil em Pindamonhangaba. A delegacia foi inaugurada no dia do aniversário de 312 anos da cidade. O governador, que é pindamonhangabense, falou sobre os próximos investimentos no município. O prefeito, o doutor Isael, nós estávamos comentando, ele já começa agora em agosto, a obra do pronto-socorro, não é isso? Nós vamos ter um investimento grande que o Estado liberou para o pronto-socorro. E também liberamos recursos para a Santa Casa, compra do arco cirúrgico e desfibriladores. E estamos transferindo mais de 5 milhões de reais por ano para a Santa Casa. As Santas Casas todas passam por grande dificuldade. E você pode rever todas as nossas reportagens em nosso portal, reporta-setorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook e o nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia, e aos sábados e domingos, às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo o olho verá. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri